Na primeira aula, lembro de ter dito aqui, eu andava com o coração seco, era um deserto, para orar em casa, orar aqui na frente, então, assim, não tinha palavras. E o conhecimento, palavras, o transbordar, né, vem da leitura, vem da participação de cada membro convidado para estar aqui, para prestigiar, né, essa disponibilidade do pastor, do professor Alex, juntamente com sua esposa Carol, eu sou grato a Deus, né, quero oferecer a minha gratidão ao professor, né, a Carol que está sempre aqui nos auxiliando, eu estou muito feliz. Ou, quer dizer, esse complemento, esse estudo, e a sua paciência, a sua forma de falar, assim, não nos deixa com dúvidas, né, nos traz esclarecimentos, nos traz firmeza de palavras, né, eu nunca saí daqui após a reunião com dúvidas, né, pisando em falso, sempre assim com muita firmeza. Então, assim, em nome da igreja, em nome da liderança da caverna do Roque, eu quero agradecer muito ao pastor, né, chamando de pastor, né, ao professor Alex. Posso te dar um abraço, professor, como gratidão, tá, aqui diante do pastor Simon, que está nos filmando aqui, em nome de todos, né, os alunos, as alunas, aqui a Débora concentrada aqui na, na, na prova que vai ser feita. Olha, tá tenta, né, Débora? Débora está um pouco tenso. Então, recebo o meu abraço, a minha gratidão, estou mesmo satisfeito de estar aqui nesse ministério, né, e quero buscar cada vez mais, né, buscar principalmente a palavra de Deus, né, e com pessoas capacitadas, com pessoas que, né, têm essa afinidade, essa intimidade com Deus, né, e sinto que, no seu coração, né, tem essa, essa pureza de Deus, né, esse amor, essa, vem de Deus mesmo, né, assim, sinto muito feliz de estar aqui, né, ao lado de vocês, prestigiando, e sendo abençoado, como meus irmãos. Espero que vocês também estejam sendo abençoados, né, estou sendo abençoado muitíssimo. Eu te agradeço, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, pastor. Louveu-se com suas palmas. Amém.